Vai tacar uma fome. Com fome é isso? E ela? O que? Ô, Rian! Tá comendo assim a mão? Não, não é você. Você começou isso tudo. Tá vendo, Rani? Eu perguntei se você tinha feito alguma coisa. O que que você fez? Agora, calma aí. Gente, tô gravando aqui porque simplesmente o Rian tá muito estranho, gente. Será tipo assim, ele tá estranho. Ele tá tendo umas reações meio bizarras, assim. Eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo com ele. Eu já tava vendo essas, tipo, atitudes dele. Ele mexe nas minhas coisas. Tá fazendo uma algazarra, gente. E aí eu pensei, por que não filmar? Porque aí eu mostro pra vocês o que ele tá filmando. E a gente vê junto. Ele desceu, ele não tá no quarto dele. Ele não tá aqui. Ele tá lá embaixo. E aí eu preferi ir filmando pra vocês verem que ele realmente tá estranho. Eu não sei o que que tá acontecendo com ele, gente. Ele mexe nas minhas coisas porque eu vou explicar pra vocês. Calma aí. Deixa eu primeiro ver o que que ele tá fazendo, só pra não perder. E aí eu explico pra vocês o por que que eu tô falando que ele tá estranho. Calma aí. Cadê? Tá na cozinha, gente. Tá na cozinha. Não sei o que que ele tá arrumando ali, não. Ué. Botou a mão pra pegar prato. Não pegou prato. Pegou pistache. Tá escondendo as coisas. O que que é isso? Oxi. Ele tá escondendo comida, gente. Ele tá assim. Saiu. Não me cagou. Não me cagou. Não me cagou. Ele tá assim. Pssiu. Fica quieto. Não me cagou. Saiu. Gente. Ele tá escondendo comida, gente. Ele tá pegando um monte de coisa pra esconder. É o que, Zayu? Olha só. Ele vai acabar aqui me vendo caso do Zayu. Para, Zayu. Cadê ele? Ele tá olhando o Zayu. Ai. Meu Deus. Olha o que o Zayu tem, gente. Caraca, o Zayu tá só me atrapalhando. O Zayu tá só me atrapalhando. Cadê ele? Quase que eu mate de frente corria. Meu Deus. Quase que eu mate de frente corria. Tá sozinho. Zayu. Zayu, Zayu, José. Você quase me cagou, cara. Assim não dá. Você tem que ser meu amigo. Você tem que tá comigo. Você tem que tá junto comigo. Você não pode tá contra mim, não. Não, cara. Tá entendendo? Tá entendendo, Zion? Puxa. Gente, eu sei que ele pegou um monte de coisa e escondeu. Agora, por que que eu não sei? Caraca, gente, escondeu. Leite, leitininho, nescau, biscoito e pistache. Agora, por que que ele escondeu essas coisas? Eu não sei, gente. Isso aqui não é normal. Me desculpa, gente, mas isso aqui pra mim não é uma reação normal. Para com isso, cara. Gente, eu tenho que ir lá. Para, Zion! Eu tenho que ir lá, gente, descobrir o que ele tá fazendo, calma aí. Eu acho que ele tá falando com os meus pais. O que a gente tá falando com os meus pais? Acho que ele vai sair. Sei lá, gente. Tá falando com os meus pais. Mas deixa eu explicar pra vocês o que eu tô falando que o Rinha tá estranho. Olha bem o que que eu peguei. Ele mexeu aqui. Eu fingi que eu tava dormindo, né? Ele entrou no meu quarto e eu fingi que eu tava dormindo. Aí ele pegou um monte de caneta minha, quebrou uma caneta minha, jogou no lixo. E eu achei toda essa situação muito estranha. Porque, tipo assim, ele literalmente tava fuxicando as minhas coisas. Meu Deus, gente, calma aí. Calma aí que ele tá vindo. Eu acho que ele tá vindo. Caraca, gente Quase, quase Que dá ruim Meu Deus, ele entrou aqui Nem consegui terminar de explicar pra vocês Eu fiz a mesma coisa que eu fiz agora, mais cedo Ele entrou no meu quarto, já tinha visto que ele tava estranho E eu fingi que eu tava dormindo Olha o que ele fez, gente, bagunçou todas as minhas coisas Olha isso daqui Olha aqui, pra que isso? Pra que isso? Eu não tô entendendo o Rian, de verdade Gente, eu vou falar com os meus pais Eu não vou deixar ele fazer o que ele quer, não Eu vou falar com os meus pais Eu, hein, tô achando que a vida é assim? Que ridículo Ué, vocês estão indo aonde, gente? Não vai na cozinha, não O Rian tá demais, tá demais, tá muito estranho Tá mexendo nas minhas coisas, bagunçando tudo Tá escondendo comida Ele tá muito estranho Tá escondendo comida? Tá escondendo comida? Gente, pra começar Ele veio aqui no meu quarto Tá aglutando tudo Mexiu nas minhas canetas Jogou ela no lixo É, por que? Olha o que ele fez aqui Oxe É, gente, por que? Vocês brigaram, discutiram Ele tá escondendo comida Do nada ele tá fazendo esses tipos de coisas Ele pegou um monte de comida que ele gosta e escondeu Nada Quase escondido, isso? Não sei, mas ele escondeu comida, gente Isso, vocês não brigaram, eu tenho certeza? Não briguei, tô falando sério Ah, e o que eu pensei? Melhor espionar ele, né? Pra ver o que ele tá fazendo isso? Melhor chamar logo e perguntar Só que tipo assim Porque eu tô com a câmera Eu trabalho um pouco Melhor eu ficar sem Vocês espionam E eu, tipo, vou agir naturalmente Pra ver se a gente pega ele no flagra É, mas isso ele não fizer mais Mas ele vai fazer alguma coisa Ele tá estranho, tô falando O que que tu sugere, então? Fica aí Câmera, eu vou lá pro cinema E vou ligar a TV Porque aí ele vai ver que meu quarto tá livre As coisas estão livres E a gente vai conseguir ver O que que ele vai fazer Pô, o que que tá acontecendo agora? Eles devem ter brigado por alguma coisa Não briguei, é sério Gente, se esconde Não faz sentido Tá, se esconde Não faz sentido Vou ficar daqui Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Mas eles devem ter brigado Vai ter essa disputinha Disputa de quem briga mais Parece que ele tá no quarto Eu tenho que ficar Não, não Não Acho que ela tá falando demais Acho que ela tá falando demais Ah não, ó Ó Vai, vai, vai Calma aí Calma Ele foi no quarto da Lohan Calma, calma Oi Ele foi no teu quarto Ele tá no teu quarto O que? Vamos lá É só a gente falar Ele faz pior o que ele tá fazendo O que? Ué, ele tá no teu quarto Ele tá no teu quarto Ele foi lá mexer de novo Ele tá mexendo Ele tá mexendo Calma Calma, calma Ele tá mexendo Ele tá mexendo nas coisas Olha o que aconteceu Vem pra cá Não dá não O que ele tá fazendo isso O Rony Vem, vem 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 O que? Vai, vai Ele tá mexendo Na janela Tá vendo a cortina O que? O que tu fez com ele O que ele vai fazer? Não creio O que ele tá fazendo? Pai Vai tacar uma fone Olha isso O Zay vai destruir Calma aí O Rony Por que ele tá fazendo isso? Não, você tem que saber Ele pegar a tua almofada Calma aí O que? O Rony O Rony Tá rindo Tá achando legal, né? Tá achando legal fazer isso, né? Tá rindo, né? Rony O que é isso? É o Rony Vai, vai Não tem nada Olha só O que aconteceu? Acabou Caraca E é com o seu problema Até o dia que tá No minha semana O que é o problema é você Você que começou isso tudo Eu comecei É, você começou Entrando no meu quarto Tá abrindo minha mochila Pegando caneta minha Você que começou Tá vendo, Rony Eu perguntei se você tinha feito Alguma coisa O que que você fez? Eu fui pegar as canetas Eu emprestei Eu vou falar Eu vou falar Peraí, peraí 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 Eu vou falar Sem gritar Vamos falar Sem gritar Calma aí Calma aí Ela pegou a bufada E jogou lá fora E falta de respeito é essa E ela tá pegando caneta minha E escondendo comida Mas nada E se ela pode Eu posso também Mas por que esconder comida, Rony Que comida que a Lohany tá escondendo? Que comida que a Lohany tá escondendo? Que comida, Lohany? Fala aí Primeiro que eu fui o seu estojo Pra pegar as canetas que eu te emprestei E você não me devolveu Tinha uma lapiseira E uma caneta preta Tá, isso está o direito Dez, juro Não, calma aí Lohany Calma aí Não, não, não precisa Vai pegar Pra ver que eu não peguei Não precisa Vai, ele vai pegar Pega as canetas Se ela falou que não pegou Ela não pegou Tô rimando mente Agora Agora calma aí Lohany Por que que você tá escondendo comida? Vocês dois Por que que vocês dois Tão escondendo comida? Eu não escondi comida Só fiz isso Porque ela faz Se ela faz Eu posso também Como assim? Você não reclama com ela? Eu comprei Tipo, ioprosa As coisas assim Mais de dieta E aí eu guardei Nada é só pra você E aí eu guardei lá No armário lá fora Mas em momento nenhum Eu falei que Ô Rian As coisas que ela compra Mas você não gosta Você não gosta Ô Rian As coisas que a Lohany compra É só ela que come Ninguém gosta Agora eu canso de comer Você vai pegar o dinheiro Você vai pegar o dinheiro É só pesado Vai comprar o dinheiro Vai comprar Está super errado O que ele fez O que ele fez Está muito errado Ô Rian Acabou Você vai ter que comprar a outra Eu não falei que ninguém podia comer Só escondi também Ah tá O que? Não Geralmente você deixa ela fora Guardada Mas De vez em quando eu como Ela não reclama Pode comer Ela só deixa guardada Tá bom Rian Você vai ter que comprar Outra almofada Para o Lohany Que você jogou lá Para o Zayn comer Está ouvindo? Ele não comeu Ele não comeu não Ele ficou só olhando Ele ficou só olhando É Tá então tu deu sorte Vai lavar Olha aqui Lohany Lohany sabe que Todo mundo pode comer Todas coisas né Rian Tu sabe E Rian Não esconde mais coisa Tu pode comer O que tu quiser da Lohany Ela não faz isso Para ninguém comer Ela faz isso Que é para ficar mais fácil Para ela achar Ela faz isso Estão passando a mão Na cabeça dela Rian Ela faz isso Para ficar mais fácil Para ela achar as coisas dela Os dois estão de castigo Bom Os dois É isso aí É isso mesmo Não Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Lohany Mô Lohany Não tem que ficar de castigo É só você Por que ela não falou para mim Ô Rian Acho que tem uma caída Que você exige Você perguntou alguma coisa Ou você saiu fazendo as coisas Vamos fazer o seguinte Nenhum nem o outro Pede desculpa É isso aí Se quiser não ficar de castigo Se quiser não ficar de castigo Pede desculpa Não Pede desculpa Não Pede desculpa Não Direito 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 Dá um beijo Dá um abraço Dá Sim Dá um abraço É o troleiro Você entendeu errado Rian Não entendeu nada Vai dar um abraço Você entendeu errado Rian Dá um abraço Dá um beijo Agora você dá um beijo mesmo Agora fala Agora fala Eu te amo Agora eu te amo Rian 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 Fala eu te amo Então acabou Tá resolvido Então tá bom Pode ir lá Então vai lá embaixo Pegar Você vai Vai organizar E vai lá embaixo Pegar Eu vou